Cobranças indevidas, falta de assistência e informação. Problemas que muita gente enfrenta. Um acordo assinado hoje vai permitir ao consumidor ter mais apoio na hora de defender os seus direitos. O aumento da renda, principalmente da população mais pobre, fez crescer o movimento no comércio. Mas a compra de um novo bem, às vezes, vem acompanhada de uma dor de cabeça. Comprei ele já usado, tem a garantia de seis meses apenas. Só que deu sete meses, o carro quebrou e nem a empresa, nem o PROCON, nada deu jeito. Um fica mandando para um lado, outro para o outro, nada. Para resolver problemas com lojas ou prestadores de serviço, o consumidor conta com um conjunto de instituições. A mais conhecida é o PROCON. Mas existem ainda o Ministério Público, a Defensoria Pública, Delegacias do Consumidor e entidades da sociedade civil. O sistema, agora, é coordenado pela Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça, que foi criada há pouco mais de um mês, quando a presidenta Dilma Rousseff reformulou o Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência. Nesta quarta-feira, tomou posse a primeira titular da Senacom. O governo brasileiro trabalha para que a inclusão hora alcançada seja devidamente acompanhada de respeito ao cidadão consumidor. Respeito este que deve ser traduzido através da melhoria contínua da qualidade de produtos e serviços fabricados e comercializados no Brasil. Também tomou posse o novo titular do Cade, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, que ganhou novas funções. Segundo o novo presidente, um dos principais desafios é valorizar a livre iniciativa e a defesa ao consumidor. Um dos principais desafios rumo à efetivação de tais princípios reside certamente na eficiente repressão ao abuso do poder econômico. O Cade tem que ter autonomia. O ministro da Justiça não deve interferir nas decisões do Cade, salvo se perceba que existe alguma ilegalidade e aí sim ele tem que tomar as medidas cabíveis e necessárias que a lei autoriza e exige que tome. O Cade e a Senacom firmaram nesta quarta-feira um acordo de cooperação que deve facilitar o trabalho de defesa dos direitos do consumidor. Os dois órgãos vão trocar informações sobre ações inadequadas de empresas para tornar mais ágil a investigação sobre práticas abusivas.